Família gosta muito de dizer, Isaura, você vai rezar para se mostrar um pouco. Eu digo, vou me mostrar a Nossa Senhora, sabe? Qualquer coisa que eu compro para vir para o mês de maio, eu venho só com a dedicação de me mostrar a Nossa Senhora. Aqui não tem tanto a quem a gente se mostrar, porque é pouquíssima gente. Mas se eu tenho uma roupinha melhor, uma coisinha melhor, eu deixo para me apresentar a Nossa Senhora, porque eu sei que ela olha para mim. Hoje eu estou muito orgulhosa, porque eu estou me encontrando nesta casa que foi de meu pai e de minha mãe, nós estamos aqui, oito irmãos. E olha, juntando meus sobrinhos e sobrinhas, parentes e amigos, meus primos, isso para mim é a maior felicidade. Eu, numa hora dessa, eu sou bem doentinha, mas eu nunca lembro de morrer, só lembro de viver, porque uns dá força aos outros. Uma cirurgia que eu fui fazer, e quando eu entrei, eu já estava certa, que era o CA. E quando eu entrei, toda a minha família sabia que eu ia, mas sem esperança, de volta. Porque o médico disse que eu não tinha esperança de sair dali daquele lugarzinho com vida. E quando eu entrei naquela maquinha, eu disse para a Nossa Senhora, ó minha virgem, segura na minha mão direita, junto com o teu benitismo, filho, e não me deixa eu tropeçar, segura-me até o fim. E eu senti que ela estava ali presente. Nunca, nunca eu, e muitas e muitas coisas eu alcancei. Coisas que eu esperei e perdi, como o meu esposo. Eu esperei que ele fosse para o hospital e voltasse. Mas Deus achou que ele, na companhia dele, estava bem. E eu fiquei cuidando de minha casa, de meus filhos, dos meus netos. E isso, para mim, eu sinto muito orgulho. Porque eu sou muito visitada por meus familiares, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, tudo para mim é maravilha. Eu me sinto muito bem, porque eu tenho, primeiro, Deus e a mãe dele pertinho de mim. E eu acredito que eu morrendo, ela ainda vai me ajudar um pouquinho. Das flores que a anima se chamou escolher, Das flores que a anima se chamou escolher, A altíssima do mundo eris, Foi vivos em mim. Acendei nele o fogo do vosso amor, Senhor, envia o vosso Espírito, E tudo será criado e renovarei a face da terra. Oração. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, Com a ilustração do Espírito Santo, Entre todas se engolar, Como a mãe é cor de varnivado, E gemendo sobre os peças dos meus pecados, E me prostra a vossos fiéis. Miseréi nobre, Santa Trinista, Oração nos deu, Miseréi nobre, Santa é castíssima, Oração por nós, Oração por nós, Nós céletes e cebos novas, Nós celestes e cebos novas espirituais, Oração por nós, Oremos Graça, São Bernadino foi um afeto, um insígnio pregador e fez brilhar em um todo a igreja a luz de sua doutrina e o estendor de suas virtudes. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurrece, se condisse, aleluia. Ressurrece, se condisse, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E aí